Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Leonardo Torres, criador do Teatro em Cena. Estou aqui mais uma vez para dar as dicas de teatro para você escolher o que você vai assistir nesse mês. Então, mais uma atualização do Paradão Boca a Boca. Como ele funciona? Eu pergunto nas redes sociais o que há de melhor na cidade para assistir. Todo mundo responde, eu somo os votos e apresento o resultado aqui para vocês. Então, nós temos cinco espetáculos favoritos dos leitores para mostrar aqui nesse vídeo. Vamos lá? Quinto lugar, A Visita da Velha Senhora. O espetáculo com a Denise Fragu e o Tuca Andrada, direção do Luiz Vilaço, marido da Denise. Está em cartaz no Teatro Sesc Ginástico só até o dia 25 de março. É um texto que fala sobre até que ponto você segura e banca seus valores, a sua ética, quando o dinheiro entra em jogo. Então, esse é o Nick. Sobe, amor. Isso. Então, esse é o Nick, né? Voltando. É um espetáculo que ele pergunta até que ponto você segura os seus valores, a sua ética, quando o dinheiro entra em jogo. Então, tem tudo a ver com o que a gente vive politicamente hoje em dia. A história é da Claire, que ela é uma bilionária, que ela vai para uma cidade chamada Gulen. E ela promete doar um milhão para a cidade, para salvar uma cidade que está falida, em ruínas. Ela pode salvar a sua cidade. Mas, para isso, ela quer que alguém da cidade mate o ex-namorado dela, da juventude, que deixou ela abandonada quando ela ficou grávida. Um bilhão para a Gulen, se alguém matar a Alfred Crane. Você não pode pedir isso. A vida seguiu, a vida seguiu adiante. Abandone esse terrível pensamento de vingança. O mundo fez de mim uma puta, agora eu faço dele um puteiro. Quem não puder pagar, que dança a minha música. Então, isso joga uma luz aí, ninguém quer matar ninguém, todo mundo adora o cara. Mas é um dinheirinho, né, meu amor, que pode salvar uma sociedade, pode melhorar uma vida da noite para o dia. E aí, o que a gente faz? É uma pessoa morta, para o bem de toda uma população. O espetáculo joga essa reflexão para a plateia e é bem interessante. Você sai do espetáculo pensando, assim, sabe? Quais são os seus limites, o que é correto, o que não é, o que você já viu de corrupção na sua vida, não só nos jornais, sabe? É bem interessante. Denise Fraga, sempre a razão do incrível, tem críticas do espetáculo no Teatro em Cena já. Quarto lugar, de volta ao nosso ranking, Tom na Fazenda. O espetáculo está em cartaz no Teatro Seis Grand Rio, até o dia 1º de abril. Ele tem no elenco, Gustavo Vaz, que acabou de ganhar o prêmio Shell, tipo, finíssimo. Bom, como eu estou no prêmio Shell, que é um prêmio que tem a ver com o Brasil e algo, que você fala que eu estou bobeiro. E o Armando Babaioff, que ganhou também o prêmio Seis Grand Rio, junto com o Gustavo. Direção do Rodrigo Portela, que está ganhando todos os prêmios do universo. O espetáculo, ele conta a história do Tom, que é um publicitário da cidade grande, que ele tem que viajar para uma fazenda distante, num lugar, assim, no interior. para participar do velório do namorado dele. Só que quando ele chega lá, ele percebe que a mãe, a sogra dele, no caso, não sabia que ele existia, não sabia que o filho era gay, enfim. Ele se vê ali numa rede de mentiras, tendo que corresponder àquelas demandas ali de ideais e de ilusões, enfim. É bem louco, é tipo um thriller. É um espetáculo super fenomenal, está fazendo um sucesso incrível. Eu amo, todo mundo ama. Ele entra em cartaz, ele aparece aqui no ranking, porque tem que estar mesmo. Galera, curta o vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho que tem aqui, comente, compartilhe. É muito importante a gente ter essa troca, porque boca a boca é isso, né? A gente precisa disseminar a informação do que está rolando aqui no Rio de Janeiro. Terceiro lugar, Bibi, uma vida em musical. Está em cartaz no teatro Oi Casa Grande. O título é auto-explicativo, né? Ele conta a história da Bibi Ferreira, que é a maior dama do teatro brasileiro. O espetáculo, por isso mesmo, faz uma retrospectiva do teatro nos últimos 90 anos, vamos dizer assim, no último século. Mostrando tudo o que a Bibi fez, tudo o que ela viveu na vida pessoal, desde o início da infância, com o pai Procópio Ferreira, enfim. Até ela chegar aos palcos da Broadway. Então é, tipo, muito emocionante para todo mundo que ama teatro, para quem quer conhecer melhor a história dela. É um espetáculo incrível, lindo. A Amanda Costa é a protagonista e ela está, tipo, esplêndida. Ela fala igual a Bibi, ela se mexe igual a Bibi. É, tipo, impressionante. Tem entrevista com ela no site, entrem lá para assistir. E tem a crítica também do Bibi, enfim. Segundo lugar, The Flora-te, que também está sempre presente aqui no nosso ranking. Ele está em cartaz no Centro Cultural Laurinda Santos Lobo, que é em Santa Tereza. Fica em cartaz até dia 31 de março apenas. Então, corre lá. O espetáculo é como se você visitasse, assim, vamos dizer, um antro sensual, meio erótico. Quem te recebe é a madame, a dona do lugar. E ela tem vários submissos ali. É uma coisa, assim, de SM, sabe? E é um espetáculo muito sensorial. Ele já começa na rua, quando você vai comprar o ingresso. Já está acontecendo o espetáculo ali. São personagens que te recebem o tempo inteiro. E tem essa madame que é dona do lugar. Enfim, é um espetáculo sensorial. Então, eles te vendam. Você sente... Eles botam coisa na sua boca. Você bebe, você come. Sente cheiro. Você toca, não sabe o que é direito. Você fica o tempo inteiro... O tempo inteiro não, mas grande parte, assim, no escuro, né? Percebendo pelo tato, as coisas, pela audição. É bem interessante pra quem gosta disso. Mas também tem esse lado de que ele é muito interativo. Nesse sentido de que tem muita gente te tocando. Você tocando em muita gente. Então, não é todo mundo que gosta disso. Então, fica a dica aí pra você não se pega de surpresa. Se você gosta dessa experiência, tá aberto. Não perca. Se você não gosta, gosta de ficar mais no seu cantinho. Vá ver outro espetáculo. Primeiríssimo lugar agora. Primeira vez no nosso ranking. Teve muitos votos. Musical Yankee. Que é um musical que conta a história do Stu. Que é um jovem normal. Que é recrutado pra Segunda Guerra Mundial. Sem a menor habilidade pra aquilo. Como a gente imagina que milhões de pessoas, né? Aconteceu. E, chegando lá, ele tem uma dificuldade pra se relacionar com a galera do protetor. Pelotão dele. Ele não fica à vontade no vestiário. Enfim. Ele tá descobrindo a sexualidade dele. E ele se apaixona por um colega do Pelotão. O Mitch. E vive o primeiro amor dele. Primeiro amor entendendo melhor quem ele é. Ali, no meio de uma guerra entre militares. O ambiente menos propício possível. Discriminador, homofóbico. Então, ele tem que lidar com isso tudo. As próprias questões do Mitch. Que não é gay. É um hétero que tá ali. É um hétero que pega homens. Entendeu? E ele tem que relacionar com isso. Enfim. Ele mesmo entendendo o que tá acontecendo na cabeça dele. O que tá acontecendo na cabeça do outro. E tendo que lidar com todo esse sufocamento externo. É bem legal. O espetáculo tem Hugo Bonemer, Beto Marquis e o Leandro Terra. Que é o idealizador do projeto. Minha dicção sempre fica incrível quando eu vou gravar vídeos. O espetáculo fica em cartaz no Teatro dos Quatro. No Shopping da Gávea. Até o dia 2 de maio. Então, se tem bastante tempo aí pra assistir. Não deixe de ir. Que foi o mais votado aqui. Tem crítica no site também. Tem bastante matéria sobre o Young. Na verdade, no site. Então, não perca. Fica agora com um videozinho do espetáculo. Pra você ver como é que é. 15 de novembro. Meu Deus. 16 de novembro. Terceira noite no Convés. E pra aliviar a tensão. Eles decidiram passar um filme. Uma sessão dupla de cinema. Brilho no além. Do além. Brilho do além. O Mitch roubou uma garrafa de vinho barata. Umas velas. E a gente se encontrou numa cabine vazia. A gente mesmo fez uma cabana. Tudo bem aí? Tudo. Que noite incrível. O Mitch me contou tudo sobre a infância dele em Trento. E falou como ia ser a nossa vida. Depois da guerra. Na cidade onde eu nasci. A casa dos sonhos garante. E ela é boa até demais. Pra um casal de rapazes normais. É só pintar trabalho a dois. Não vai ser fácil. Mas depois eu chamo pra orar ali. Um soldado que eu conheci. Eu sei. Não é fácil de imaginar. O mundo está pra acabar. Mas pense só em nós dois num verão normal. Batalha na pau. É só um jogo banal. Beleza.